olá sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal espero que sejam todos bem trazendo mais um vídeo aqui pra vocês pessoal tá pedindo bastante vídeo de piso aí eu tô colocando bastante vídeo de piso a chegando ao final de ano pessoal tudo quer dar aquela reformada deixar o quarto a sala daquele um upgrade na casa então já contava que na leroi melim e fazer o vídeo das cubas com o vídeo passado pra vocês resolvi já também trazer mais um vídeo de piso aqui pra vocês eu vou trazer essa linha que é só na tonalidade cinza é trazer todos os modelos aqui das suas prateleiras pra vocês espero que vocês gostem do vídeo não esquece de deixar o like o like ajuda bastante nosso canal trazer mais vídeo pra vocês ative o sininho das notificações que não está perdendo nenhum conteúdo que a gente vai estar colocando aí o youtube está indicando os vídeos pra vocês pra você que está chegando agora no canal já se inscreva compartilhe o vídeo pra chegar até o pessoal que gosta do tipo de conteúdo reforma a construção decoração materiais de construção e é isso aí galera vamos pro vídeo aí ela trazendo aqui é um piso aqui ó da linha será o piso aí ó 49 90 um metro quadrado piso cerâmico interno aí ó polido borda reta o piso de 81 por 81 cinza será o que você pode ver aqui também tem a descrição do vidro os produtos né você pode estar vendo a quantidade de tráfico ali ao espaçamento que é usado nele né se é um piso escorregadio a quantia qualidade se é um piso rústico então aqui nas informações do piso onde tem o desenho de montado você tem todas as informações chegando aqui na loja o vendedor te indica peça por peça aqui tem a parte de instalação deles aqui então você porta se formando também eles têm a mão de obra para fazer a instalação do piso certo tá mostrando aqui vários modelos pra vocês só a tonalidade cinza e para o pessoal que gosta pegar mais um modelinho aqui pra vocês então esse aqui tá saindo 104 e 90 ao metro quadrado o piso também de piso polido borda reta né o clássico grafite um piso de 71 71 da vila rosa da linha vila rosa aí ó também bem bacana show de bola esse piso aqui ó ele também traz todas as informações aqui do piso pra vocês é um piso que tá entregue até 72 horas aí pela loja leroy melim mas aqui eles têm a quantidade de vida pronta entrega e os piso que ele leva os dias para entregar devem ver posto aqui tem vários modelos aqui vou tá filmando todos na prateleira então vocês vão fazer um vídeo bem bacana menos aqui ó polido mas ele é bem brilhoso 109 e 90 um metro quadrado a sirius grey 34 por 84 tamanho do piso da linha elizabeth aí ó a elizabeth revestimentos o pessoal gosta bastante também dessa marca aí ele traz bastante modelo de piso bonito é um show de bola aqui ó vários modelos pra vocês só fica até o final do vídeo vocês não perder nenhum conteúdo contra trazendo nenhum modelo de piso ó mais um aqui ó polido estilo marmorizado o pessoal gosta bastante desses desenhos que vem esses piso com os isquinhos finos o acabamento perfeita qualidade aí ó piso ó esse aqui tá saindo 109 90 da linha bianco grace o venato gigli lux 90 por 90 aqui também traz todas as informações do piso pra vocês aí é o tamanho da peça a quantidade de piso risca fácil risca espaçamento moderado que a linha o tráfico dele tem que ser um tráfico moderado então tem vários modelos aí pra vocês as informações são todas aqui na na plaquinha mas o vendedor pode aconselhar melhor o piso que mais se adequa melhor a sua sala o seu quarto também nesse outro modelo aqui ó show de bola esse aqui tá com a plaquinha vermelha deve estar na promoção aí deve estar bem com bastante desconto ó ele tava saindo 214,90 saindo por 179,90 porcelanato de um por um onyx ao a linha portinari aí ó esse é modelo prêmio tá vendo todas as formalidades aqui é em cinza tá vendo o piso aqui da linha eliane excelência então modelo aqui ó o full piece grey também é um piso por ida de borda reta um piso de 60 por 1,20 saindo 179,90 ao metro quadrado 84,90 aí o o método dele da linha descobre pela instalação do piso todos esses modelos de porcelanato aqui ó tá modelo interno tá ó esse aqui da porto belo porcelanato interno porto belo borda reta 1,20 por 1,20 maré da soltão tino 369,90 ao metro quadrado a aplicação do produto saindo 229,90 É uma peça bem grande Essa aí tem que ser um profissional Bem qualificado para fazer a instalação Dessa peça Mais informações Só se informar com os vendedores Show de bola essa peça aqui Olha essa última aqui Toda linda, bem brilhosa Chega a rei luz aqui A lâmpada Modelinho saindo aí A R$ 209,90 O metro quadrado Porcelanato também de R$ 1,20 por R$ 1,20 Chris Armani Da Bianco Grace Então bastante modelinho Eu trouxe para vocês aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Só deixar o like no vídeo Se inscrever no canal, compartilhar o vídeo Para chegar até o pessoal que gosta desse tipo de conteúdo Vem aqui para a loja Vem pegar mais informações Vem escolher o seu piso É isso aí galera Estou assistindo bastante modelinho Para vocês Eu estou trazendo bastante modelo de piso Esta semana O pessoal está pedindo bastante modelo Esse é esse Se vê no próximo vídeo aí galera Tchau 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 Se inscreva no canal.